Música Fevereiro de 2015, uma Assembleia Legislativa eleita garantia ao governador, Carlos Alberto Richa, ampla maioria dos votos. Essa realidade mostrava que os projetos apresentados pelo governador seriam quase que automaticamente aprovados. Tem o Richard que reelegeu o Santa Marta do Homem do Diálogo. Cadê? Cadê o Homem do Diálogo? Com essa facilidade, o governo quis se aproveitar e detonar os direitos do funcionalismo. Encaminhou o projeto de lei que acabava com direito aos adicionais de tempo de serviço, com a poupança de 8 bilhões dos servidores e ainda destruiu a carreira dos professores. Quem planejou se esqueceu de avaliar a capacidade de organização, resistência e mobilização das categorias. Tentados, concluindo a votação, vamos ao resultado. 34, sim, 19, não. Aprovado. 35, sim, 19, não. Aprovado. 35, sim. Eu me represento, eu me agradeço, eu me agradeço, sempre eu, por todos os caminhos, olho e líquido, a imagem de todos eu reconheço. Retina! 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 Era vai ou racha. Deputados aliados e governador se uniram para conseguir completar o assalto aos nossos direitos. Do outro lado, a unidade do funcionalismo mostrava que a luta estava viva. Não faltou imoralidade ao grupo do governo. Para fazer a votação acontecer, usaram um forte aparato policial. O ator principal foi o então secretário de Segurança, que se utilizou da estrutura da polícia para colocar deputadas e deputados num cangurão para entrar na Assembleia Legislativa. O secretário de Segurança, o Presidente, queria passar por cima da gente aqui. Mas a garra dos destemidos trabalhadores que não conjugam o verbo acomodar, tremer, acovardar, foi o pilar da nossa vitória. Foi com essa luta, com a nossa luta que o plano do patrão fez água. Deputadas e deputados não conseguiram votar, porque a multidão não foi contida pela polícia. E o governo retirou os projetos de votação. Ex- Skit 나가! Ex- Skit 나가! Ex- Skit,シ-KIT NA- TEN MARINE! A thereaáááááááá na esversão, aletteral é Parlamentar mu segurança. 12 de fevereiro, um dia para ficar na história. Um dia em que os cidadãos, verdadeiros donos da Assembleia Legislativa do Paraná, puderam entrar e participar das votações que interferem diretamente em suas vidas. Um dia em que os trabalhadores unidos conseguiram barrar o jogo de cartas marcadas do governador. Nada de desmante, nada de leis arbitrárias, nada de privilégios. Ao menos um dia, os trabalhadores unidos de um desejo enorme, de exercer a cidadania, tiveram vez e vez. Sai do Campurão! 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 Obrigada.